Já começou o procedimento aí no cazinho, só corta. Salve, salve galera, beleza? Renan Santos, 022 na área, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. E galera, hoje vou acompanhar o Felipe, colega meu, que tem um Ford Kaim igual ao meu, ele vai rebaixar o carro dele, colocou umas rodinhas, vou acompanhar ele lá, vou filmar para vocês aí, um passo a passo aí, como rebaixar o carro, demorou? É nóis, ué! Já chegou aqui na oficina aqui, agora vai ser a última vez que vão ver o carrinho original. Daqui uns dias já está baixo também galera. Última vez que vai ver ele assim, hein? Já era. Última vez. Ah, tem que trocar esses pneus, né? Fala galera, beleza? Agora vou encostar ali na casa do Felipe, ali. Vai lá na garagem, lá, ver o carro dele como está ficando lá. Ele levou o carro para poder rebaixar lá e vamos lá acompanhar os procedimentos lá. Ele levou ontem lá o carro, na verdade. Aí acho que o cara não ia mexer no carro lá ontem, então... Hoje nós vamos lá ver lá o que já foi feito lá. E vou... Vou buscar ele na casa dele lá. Beleza? Valeu! Então galera, ela acabou de chegar aqui na oficina aqui para ver o carro do Felipe lá. E já está erguida ali já, galera. Vou mostrar para vocês. Aqui que está a garagem do moleque, ó. Aqui que faz a mágica. Aqui é onde realizam os sonhos de marchar as naves. É, já está no cavaletinho já, ó. Logo, logo vai estar ralando, hein? Vai ou não vai? Vai. Embaixo, talvez. Cé, louco, tio. Já foi tirar das torres, já. Bom, que depois vai ficar filmado para você, hein, Felipe. Depois vai ficar filmado para você. O meu, na época, eu não... Não fazia nada, mano. Não tinha canal, nada. Não filmei nada. Já começou os... Procedimento aí no cazinho. Só cortar agora. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um pouquinho e corta mesmo. Tem jeito. Só um pedacinho, só que tirou. Daqui não pega mais. E aí, Felipe. Não ia até chorar não, filho. Já era. Está em mãos. Agora vai andar mais o carro. Está ficando mais leve. Não estraga o carro. Só retiro que não é utilizado. Aí. Maverick, só o mel. A lenda viva. Ali. Ali anda e bebe, hein? Do jeito que anda, bebe. É, do jeito que anda, bebe. Entendeu? Tem que esquentar um paralão bonitinho, senão não fica tudo ativo. Já meteu o martelo aqui do jeito que está, escassa tudo depois. Já era. Aí tem que esquentar bonitinho, tudo tal. Aí vai ter tudo. Sem pressa, até o braço. Até o braço dançado. Mágico. Ele deixa a lata mais mole também, ou mais em questão da tinta mesmo? Pô, porque é mais por causa da tinta. Entendeu? Já não chega a molhecer tanto, porque a temperatura não é o suficiente, né? Mas é mais por causa da tinta mesmo. Só tem carro que não tem nem como fazer. Tem que levar para fazer martelinha limpa, porque o paralelo fica muito ondulado. Entendeu? Mas a maioria dos carros não tem que fazer nada mal. Olha a cara do dono com dó. Não tem dó não, filho. O dono está quase chorando aqui. Chora não, filho. Se não fizer, não roda, né, velho? Quase, né? Ficou todo. Tem pessoas que rebate falando inteiro assim, ó. Não tem necessidade, não. Mas a parte de cima, assim, ó. Mais ou menos você pega a linha do para-chó aqui, ó. Do paralelo aqui, ó. Boachão, tá? Mais ou menos tem a linha do boachão, assim, ó. Já é. É, porque embaixo a roda não pega, né, mano? Não tem necessidade de... É verdade. Olha o dono na ansiedade ali, logo pra ver o canabala, filho. Calma, Felipe, calma. Logo, logo você já tá ralando o bichão aí. O pessoal que vai fazer, que vai montar, que vai rebater, se tiver sem suspensão, é melhor pra fazer o serviço. Com a morcidora no lugar, até hora que você fica meio impedido, porque o martelo, o martelo, o martelo de borracha, vai ficar na sua frente. Então, você vai ficar meio... Meio pra gente rebater. Sem a morcidora, bem melhor. Vai tirar tudo mesmo, ficar com espaço livre, né, mano? Isso. Trabalhar, como ficou aqui. Tchimari, ó. Certinho, ó. Certinho, mano. Tá focadinha na outra, certinho, ó. É, tá. Vou pegar agora. Vou rebater tudo até o final, que daí fica certinho. Olha, ficou... Ficou bem... Bem retinho, mano. Aí não pegou tudo, né, ó. Não é necessário, né, mano? Tá certo. Olha aí, tá vendo, ó. Mais ou menos na reta, ó. Tem a reta do borrachão aqui, ó. Tem a reta do borrachão, tá vendo? É. Tem a reta aqui, ó. Tem a reta do borrachão aqui, ó. Tem a reta do borrachão aqui, ó. Tem a reta do borrachão aqui, ó. Tchimari. Aí não vai pegar nada mesmo, não. Fica tranquilo. Tchimari. Cortar ele fora. O borrachão tava quebrado aqui já, ó. Vaz cortar e adaptando. Deixar pelo menos no vão de porta. Pra não ter perigo de ficar dando sujeira no vão de porta. Falando de milha. Pior. Só no zoiômetro. Só no zoiômetro. Então. Se ele tá pegando um pouquinho depois, dou para a barra, mas tem problema que depois o pneu acaba comendo. Ah, é. Depois ele se... Se ajeita com o futebol. Olha. Aí, galera. Finalizado aqui, ó. Finalizou. Instalação do Parabá. Já era, filho. É só o mel, só. Só tirou o necessário também, né, ó. Já era. Só cortou ele no meio, né, mano? Pronto, é. Aí, boa. Só cortou ele no meio e fugiu ele pra trás. E aí, ele abriu. É bom que não suja nada lá na frente. Nossa, ficou bom pra caralho. Então... Vixi. Ah, o trampo ficou top. Isso é louco. Ficou com o Paralama. Ficou bem... Tem certinho, ó, galera. Vocês viram aqui, ó. Não dá nem pra ver lá embaixo. Sinal que ficou tampadinho, filho. Isso é louco. Parabarra ficou zica, filho. Olha lá. Tampadinho o bagulho. Aí, boa. Com a moda suspensão, a rosca. O pessoal vê aí, ó. Diferença. Antes eu andava com essa mola aqui, ó. Vixi, Maira. O tamanho do prator. Aí, ele usava esse prato. Daí, era o original dele. Era o original. Certo. Agora, a gente vai tirar... Como montou a suspensão de rosto, a mola precisa ser menor. Montamos uma mola dianteira de escorte. Vamos usar o prato de escorte pro encaixe do rolamento aqui, ó. É igual. Vai lá o coxinho, bonitinho. O que manda é esse encaixe ali pequenininho ali. Se ele for diferente... Se for diferente, não fica bom. Tá barulho. Uma merda. Aí, tá vendo? Ó, o carrinho tá ficando mais leve, hein. Tá, tá só tirando. Tá só tirando, tá. O bicho vai... Agora ele bate 300 por hora. Tá tirando as peças do bicho, ó. Tá, bicho. Olha o tamanho da bolinha. Quanto zelo? Um, dois, três, quatro, cinco... Cinco e meia. Os caras que gostam de montar carro. O batente original desse carro já tá bem macio, ó. Tá vendo? É. O pessoal gosta muito de cortar. Eu não sou muito fã de cortar batente. Eu prefiro montar ele inteiro. Sem cortar. E daí, depois que ele amacetar, ele fica muito certinho. Você corta ele, o carro fica com muita ação. Depois ele não segura direito. Mas vamos sempre ver lá. Se for cortar, cortar bem pouco. Não cortar o mínimo. Cortar o mínimo possível, né, irmão? O mínimo possível. Boa. Corta, corta, corta. Corta, 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 corta. Cruel de paluangata. Vacomena. Okay. ééééééééééééééééééé. C micórata, corta, corta... Cor Stanford, corta, corta... É, filha, a tona já está ficando montada. É, filha, a tona já está ficando montada. E vai rosquear, essa rosque, ela não é pesada, né? Não. Vendo o carro lá, tranquilo. É, é dar o carro no condicionador. Vai ser o maior condicionador, vai estar no limite. Esse não vai ter o limite. Vai conseguir erguer mais. Entendeu. Geralmente, o tanto que você ergue de dedo na rostra, o quanto que você ergue no carro. Hum, entendeu. Erguer um dedo de rostra, erguer um dedo no carro. Dois dedos de rostra, dois dedos no carro. Só que acontece, cada projeto é um projeto. O carro dele vai andar rente. Quando ele quer andar um pouco mais alto, vai andar dois dedos mais altos. Se ele quisesse fazer o overstore para andar bem mais alto, o carro para andar baixo ia ficar duro, entendeu? Entendeu. O carro dele vai andar baixo, mais macio. Só que alto ele vai conseguir erguer muito porque o overstore está menor. Está menor, né? Está mais curto ele. Vai ter tudo isso aí para prestar atenção, o cara tem que saber o que ele quer, né? Tem que conversar com o cliente certinho, ver o que ele vai querer fazer, para poder fazer e dizer o que ele quer. É aquela questão de comprar a suspensão na internet. Para comprar a suspensão na internet, a suspensão vem padrão. Vai vir do tamanho só. Geralmente o cara vai comprar a suspensão na internet. Achando que vai andar baixo, vai andar confortável e às vezes não vai. É. Geralmente é padrão, né? Então o mais certo é mesmo chegar com o cara, ó, quer andar dessa altura, o cara já vai, manda fazer a suspensão do jeito certo que o cara quer. Converso com o cliente, ver o que ele quer bonitinho e faz na altura que ele quer andar. Nada de comprar, que às vezes você vai acabar se arrependendo. Fica a dica aí, pessoal. Você está dando uma atenção, calma. A vez do pessoal acha, ah, baixar o carro é só cortar as molhas e já era, né, mano? É. Tem muito nego louco que faz essas coisas aí. Cada projeta é um projeta. Não é, mano, o bagulho é. Eu acho que geralmente quem tem o primeiro carro que vai baixar, meio que faz isso, né, mano? É, geralmente o corretório, mas você tem receio de, ah, será que vai ficar bom? Será que não vai ficar? Por isso que é bom você procurar uma oficina especializada nesse tipo de serviço pra poder fazer. Não só carro baixo, como carro turbo, moto de parada, qualquer tipo de adaptação que você vai fazer, é bom que você for procurar uma oficina especializada. E sempre lembrando, né, sempre nos seus limites. Tem coisa que é tudo no limite. Passou daquele extremo, você já pode estar colocando o seu risco na sua vida. Sua vida em risco, alguma outra coisa, né? É, é pior, já. É tudo no limite. Já, já tá fazendo o que não é muito certo, né? Então, o certo é sempre nos padrões, sempre. Tá ali no limite certo. Pra você também não tá madrificando o seu carro, sua moto, que seja. O carro turbo, pra o motor, você não tá madrificando na mão. Às vezes você vai... Tem nego que quer ultrapassar os limites, sabe que o bagulho é perigoso, mas não, faz, faz. Tem que fazer certo pra não ter problema depois futuramente. É, tá vendo aí, galera? Fica aqui, cair de novo aí, ó. Os emocionados que acham que o bagulho é só chegar e baixar aí. Que boa. Um recado aí, tem que ter consciência, né? Tem que ter a consciência, porque se você fazer qualquer trampo escapar uma roda, aí você vai ver o prejuízo mesmo. É aquele ditado, né? O barato sai caro, né? Exatamente. Exatamente. Então. Tudo isso. E aí, Locão, qual a sensação que tu tá aí? Ah, o coração tá rio, né? A emoção. Tá na espera agora. Eita, bicho. Tá aí, tá aí, rotando. Tá ficando no pente já, hein? Pegando tudo. Certo. Pegando na lata e só no canto. Vai dar uma hora ver montando assim, né, mano? Dá uma hora. Aí já vai bater naquela ansiedade já, que ele viu o bagulho pronto, que ele viu o bagulho pronto. Flexível. Receber uma peça, você tem que ter cuidado na hora de montar, né? Não ficar pegando e tal. Aqui, como o orçador foi mexido, ele perdeu, teve que tirar o suporte, ou ele vai oferecer o preso aqui. A gente vai prender ele aqui no amortecedor direto, tá? Entendeu. Mas tem que prender certinho também, então não tem nenhuma dor de cabeça depois. Aquela questão que eu me falava, tem que montar e a gente dá uma volta com o carro, ver como é que tá, se não tá pegando, se não tá danificando. Porque o carro erguido de uma carro é uma coisa, no chão é outra. É. Muda o grau, né? O grau da abstenção, o grau das coisas. Tem tipos de projetos, você consegue fazer uma outra chapinha. Consegue trabalhar em cima, mas tem coisa que não tem jeito. É igual eu ia falar, tem que ver que o cliente vai querer fazer, pra poder trabalhar em cima do que ele quer. Tem, com certeza. E o pessoal também, igual aqui ó, eu prendi a chapinha aqui. Tem muitas pessoas que já vai vir aqui, já vai cortar ela fora, já vai dar um jeito de arrancar ela fora. Procurar evitar o máximo de não estragar a canta, porque vai fugir. O que o cliente tem erguido o carro original, a chapinha tá aqui, ele vai prendendo o suporte original. Colocar normal dele, não vai ter nisso nada. A portinha ó, travinha, essas coisas que tira, o que eu consigo tirar sem estragar, eu guardo. E dou pro cliente depois no saquinho, falou, ó, isso aqui é da chapinha, é o igual flexível. Futuramente o cara for querer voltar. O dia que for voltar o original, volta de novo o original. É, aí é bom mesmo. Sentar na Itazé já, patate de coca. As pernas não aguentam não. Aí ó, tapou. O disco ficou, gente, ó. Caixa de ar aí, ó. Ih, moleque. Dei não, hein. Dei não, ele vai ter que subir lá comprar uns pneuzinhos, mas... Vamos trocar os pneus aí já, ó. A hora da mágica, molecote. Confendeu mesmo? Ó, se eu tô querendo andar mais baixo, o pratinho vai estar no meio, ó. Se colocar o 65, 35, já era, né? Ó, se eu falar pra você, dá pra andar quase de hora. Aí, ó. É uma boa notícia. Vai dormir dentro do carro hoje. Ah, certeza que vai. O bicho tá na ansiedade que... Ah, todo mundo fica, né, mano? Aí, galera, esse ladinho aqui já foi finalizado. Logo, logo, vai testar o bichão pra ver como ficou. Esperar os próximos capítulos. É, nóis. Aí, galerinha, finalizado aqui. Agora é só fazer uns testes rodando pra poder ver se vai pegar alguma coisa ou não. Já era. O Felipão ali tá até emocionado, bichão. Vou dormir. Agora é a hora do rush. Agora é a hora da verdade, hein? O bagulho muda o carro totalmente, né, mano? Coloca uma rodinha, dá um grauzinho e cê é louco, velho. Começa a descer o bichão. Começa a descer o bichão. Você falou aqui pra ela, não, mãe? Daqui eu não vou baixar, não. Daqui eu vou... Não vou baixar, não. Olha aquela coisa. Ah, menino mentiroso. Ah, menino mentiroso. Ah, menino mesmo, molequeada. Ah, menino falou, não. Ah, meu pai, meu pai é zica também, mano. Ah, agora não, mano. Agora... Quando eu morava na casa do meu pai, na época do Uni, meu pai pegava no meu pé, mano. Ele queria que eu construísse minha casa, pá, mano. Então ele pegava no pé. Aí quando eu baixei o meu carro, pá, tava lá na garagem, lá na rua de casa, lá na frente. Ele chegou em casa lá, só olhou o carro, pá, não falou nada. Você falou, baixou o carro, né, Renan? Ah, eu baixei um pouquinho, pai. Tá certo. Não falou mais nada. Esse bagulho... Esse bagulho muda, hein, mano. Na moral, cara. É, é louco. Aí, que você não aumenta o amortecedor atrás do arrancado, filho. É a era, ó. Sobe, 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 sobe. Vai, filho, sobe a roda. Sobe, 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 sobe. A reação do maluco que viu o bagulho baixo. Sorrisão na cara. Fica aparecendo, ó, quando passam bem na rua, o cara olhando. Fica vidrado no bagulho. Aí, filho. Marinho. Ele tá doido, filho. Ficou, ó, a frente ficou. Nossa senhora, olha. Dá pra baixar mais ainda a frente, filho, ó. Certo, não, um pouquinho. Ximari, hein. A traseira ainda tem rosca pra descer, não tem? Vixe, a traseira tá suave. Aí, vai ver sol, né, o filho? Agora é a hora do test drive. E aí, emoção, e aí, emoção. Ficou. E aí, emoção. E aí, emoção. E aí, emoção. E aí, emoção. E aí galera Tinha pensando de baixar o carro Encosta aí Encosta aí o maluquinho a mil graus E a sensação de andar de carro baixo Qual que foi? Um pouquinho pega Mas nessa altura aí Tá pra andar suave esses pneus É assim né mano O carro baixo ele vai se ajeitando né mano De acordo com o tempo ele vai Se ajeitando O que você já fez? Vai erguer mais um pouco Vai baixar mais um pouco Parou um alarme aí Alarme de Vectra aqui é assim né Mó escândalo o bagulho A galera mexendo na rua Espera lá A suspensãozinha zero é outra coisa né mano Esquece o bagulho É então É bom né Só pra ficar assim ó Não precisa nem descer o carro de cima Se cada acontecer alguma coisa É um imprevisto né bagulho No seu caso de moleque morrer mano O carro baixo assim ó O carro alto ainda dependendo do que ela fazia ainda Não dá a altura né mano Se você de moleque morrer Tá debaixo do carro O macaco não vai tentar descer Desce em cima Aqui em cima Tá na hora E aí Felipe Qual que é a emoção aí Fala pra nós aí O que você tá A emoção é grande pai Ah certeza O dia aí Se fosse o primeiro carro baixo Você deveria tocar Ah dormia Se não eu dormia Eu não vou atrapalhar Se não É Me virar Trabalhar hoje Se não O pessoal nem vai lá pra mim hoje Apaga um foguinho Você tá hoje lá E fala Hoje não vai dar pra mim Trampar não Porque Tem um problema aí Hoje Hoje não vai dar pra mim não Também ruim aqui Tô com virose mano Pegando um pouquinho ali Finalizado Boa Vou perguntar pro autor aqui O que que foi feito no carro aí Será que dá uma palavrinha pra nós aí O que que foi Esse carro foi feito A suspensão As quatro suspensão de rosca só Rebatimento dos para-lama Certo E deu um picotinho na chapa Lá um lugarinho lá Pra não ficar pegando o pneu em cima Agora Mais uma vez A gente vai trocar os pneus Vai tirar esse pneu aí Aí já era Só descer um pouco mais a rosca Aí já era Esse carro aí É só isso mesmo As pressãozinhas É só o tour Quando mais baixa Tem que fazer mais Ele quer ir para Ele quer ir para Ele quer ir para o tour Aí não tem que ter Mas essa altura padrão aí É isso aí mesmo Não tem segredo Aí boa Fora de casinha Igual a borsinha Sertinha O carro é fácil de mexer né mano Aí passa ele Aí boa Se acordar no lugarinho Não vai bater isso Nada É só necessário Top, top E o proprietário aí Feliz ou não? Aí sim Aí sim Tá Já tá Bastante caminho andado Já Aí boa Aí galera Fica de referência aí Se quiser mexer no carro aí Dá aquele grau da hora Só encostar aí no mano aí Garaz 301 E boa Isso aí Partimos Fui Então galera Ali o tranco foi finalizado No carro do Felipe Ali tá o endereço do mano aí Que deixou Fazer a filmagem Tudo aí Acompanhar o serviço E não se esqueça De se inscrever no canal Deixar aquele like monte Deixe seu comentário embaixo aí Vai saber o que vocês acharam do carro Logo logo Vai ter vídeo dos dois aí No canal hein galera Vai ter os dois desfilando na city Valeu Fui Tchau 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 Tchau